Eu sou o Caetano Esse é o meu amigo? É Eu sou o Caetano Eu sei que é um prazer, é que é um milagre de ano-major E que O pai não se conhecia de todos Só que a luz bem médica Então quando vocês forem atendendo o refrão Vai todo mundo cantar junto Tá certo? Tem que fazer A lembra Tem uma noção pra ajustar E ainda no dia a dia Os maus pra coordenar E agora É com o adivinho Tá no ensarogramada Não tem estado De três dias E saúde não tá com nada E não vai passar na sala É um major É um jeitinho É um major Só que resolve É um major Mas não pode ver o melhor É um jeitinho É um major Só que resolve É um major Mas não pode ver o melhor É um major 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 Coragem novo e empolga Arrumpa em tanto doçura É um major Só que eu penso que ela perdoa É um major É um major E quando eu tinha esquecido Não vou deixar de falar E toda gente aqui canta Que horário pra arrumar Posso dançar no bajor Falando um beijinho com o bajor Só quem resolveu o bajor Bajor, alguém é o melhor Posso dançar no bajor Desce um beijinho com o bajor Só quem resolveu o bajor Bajor, alguém é o melhor